Se fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focada e capacitada É que taca forte nas mãos E hoje eu sofri por amor Mas não sofro mais agora O 2-1-2-5 exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Hoje pode te pedir na minha cama Joga essa roveta na minha direção piranha Sabe que é certo, tú ou tá gostando é a broma E no outro dia liga e fala que me ama Pode te pedir na minha cama Joga essa roveta na minha direção piranha Sabe que é certo, tú ou tá gostando é a broma E no outro dia liga e fala que me ama Pode te pedir na minha cama Joga essa roveta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na cama E no outro dia liga e fala que me ama Me fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, bocada e capacitada Taca forte nas mãos e hoje eu sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tua Tua, Tua, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Só me pode ter metade na cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na cama E no outro dia liga e fala que me ama Pode ter metade na cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na cama E no outro dia liga e fala que me ama A gente me tirou na minha cama Jogessa a peça na minha direção